Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Olha quem cuida da minha família, olha lá família, eu tô falando de Samurai 93, 1.3 motorização, 4x4 topado naquele modelo. E o homem já sinalizou, Cleiton, aqui é o tanque de guerra. Então família, pra você aí que tem sonho, que tem interesse, vem pedindo no canal, meu mano, fala um pouco desse carro aí pra rapaziada de casa. Capotinha de lona. Olha família, capota de lona, o que mais, o que mais mano, fala aí. O pedido é 35 mil no carrinho, DVD, vamos pro corpo. Olha família, capota de lona, 4x4, redução, DVD, bancadas em couro. O mesmo tá naquele modelo, naquela pegada, família. Olha lá, muito show de bola. E o melhor de tudo é o preço dessa nave. Qual o preço do carro, meu parceiro? 35 mil. 35 mil. Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem. Se interessou, família, é só chamar o homem. VDD 81, 9. 9, 9, 18. 9, 9, 18. 18, 46. 18, 46. Então pula da cama e vim se bora realizar o teu sonho, na melhor que tá tendo. Cuida, família. Aqui, cuida minha família. Olha lá, família. Fiat Palio Fire 2003 1.0 motorização. O mesmo é um carrinho básico, irmão? Básico. Tem lá, mas tá funcionando. Ele tem ar, mas tá no lugarzinho? Olha, família. Tem ar-condicionado, tá tudo no lugar, mas não tá funcionando. Aí, o que que acontece? Eu mesmo já comprei um carro que o dono disse, olha, tem ar, mas não tá funcionando. Foi uma Fiat Strada. E passei três anos com esse carro. Nunca levei numa pessoa pra olhar o ar-condicionado do carro. No dia que o ventilador parou, eu levei lá. Aí, o cara disse, olha, tem ar, tá bom. Só é uma carga de gás, irmão. Eu disse, mentira. Ele bota o ar, botou a carga de gás, ficou bom. Vendi o carro com ar funcionando. Então, família, às vezes a gente não sabe o que de fato tá acontecendo. Então, vale muito a pena, né, você levar no mecânico, uma pessoa que mexe com ar-condicionado pra dar aquele talento, dar aquela atenção. Família, 2003 é o ano 1.0 motorização. É o Moto Fire topado naquele modelo. Ele já sinalizou, tem ar-condicionado, Cleiton. Mas não está funcionando. Então, pra você que tem sonho, que tem interesse, pediu no canal, acabamos de encontrar no feirão. E o melhor de tudo desse carro é o preço, gente. Tudo bom, meu irmão? Tamo junto. Deus abençoe. Você vai de onde? Eu vim de... Do Cabo do Santo Agostinho. Cabo do Santo Agostinho. Vim aqui olhar o carro. E eu tinha vendido o meu. Vendi o meu quinta-feira. Aí eu vim olhar o carro. Tirei um tempinho. A gente até ficou na oficina pra... Na parte elétrica, deixei ele lá. E vim aqui dar olhada ver que vem o carro por aqui. Meu nome é Ronaldo. País de residência mesmo, em Camaragi. Fala lá. Saiu, vila da fábrica. Pra nós não tem preço. Tamo junto. E Paulo Silva. Tamo junto. Aqui os carros é bom preço, boa qualidade e boa procedência. Se quiser carro, pode vir aqui no feirão do carro que tem preço e prazo e qualidade. Um abraço. Tamo junto. Sempre trazer um mecânico. Não é família, uma pessoa pra dar atenção. Tudo bom, meu irmão? A família eu paro assim pra dar atenção. A rapaziada. Tudo salva aí pra pau amarelo. Chega mais. Pau amarelo. A rapaziada do Chega Mais. Pau amarelo paulista. Um grande abraço aí, meu irmão. Tamo junto. Porque são eles. São vocês que me motivam a estar aqui debaixo desse sol, trazendo conteúdo. São vocês que me motivam, família. De fato, né? Então tem que dar atenção, rapaziada, sim. Então, sem mais delonga, 10 mil reais, família. Você vai levar pra casa esse Fiat Pai, o 2003 1.0 com ar-condicionado, quatro portas. Porém, não está funcionando. Se interessou, é só entrar em contato com o VDD 819-8622-1325. Falar com o Rogério. Então, pula da cama e vim-se embora realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. Cuida, família. Cuida aqui, cuida minha família. Olha lá, família. Eu tô falando de tanque de guerra topado dos sonhos. 2012 é o ano. O mesmo tem travas, tem alarme, tem som. E olha o preço dessa nave. 12 mil e 500 reais, família. Você irá levar pra casa esse tanque de guerra topado pra sua garagem. Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, acredita que o homem encontrou. Olha lá, família. 2012 Motofire 1.0 naquele modelo. E aí, meu amigo Ricão, esse carro tá no preço ou não tá? Tá no preço, tá muito bom o preço dele daí. Agora sim, porque o preço, né, rapaziada, sempre trazer o mecânico topado de sua confiança. Pessoa pra dar atenção em chassi de carro, motorização. Porque o Clayton Wagner aqui, ele só faz com que a informação chegue até você. Pra que, de fato, você traga o mecânico e consiga realizar o sonho. Agora que tá no preço, 2012. Por apenas 12 mil e 500 reais, família. Isso aqui é carro que é pau pra toda obra. É ou não é, meu irmão? Olha lá. Dá pra você ganhar dinheiro, dá pra você passear. Dá pra você trabalhar, vender ovo, vender galinha, ir pras praias. Família, é um carro que é tanque de guerra. Nunca mais a Fiat vai fazer os carrinhos desse, hein? Faz mais não, fã. Faz mais não. Quem quiser, aproveite. Porque a Fiat jamais vai fazer o carrinho desse de novo. Carro que é difícil tá se quebrando. É difícil tá pedindo manutenção, né, Rio? Com certeza. Então, família... Pela primeira vez, né, Rio? Para dizer a perda. Olha lá, família. Então, não perca tempo, família. Pula da cama e entre em contato com o homem. Qual contato, meu parceiro? DDD 81, 9... 8-7-9-4-0-9-3-3. DDD 81. Então, pula da cama e vem simbora. Realizar o teu sonho. Dá melhor o que tá tendo. Cuida, família. Cuida aqui. Cuida da minha família. Olha lá, família. Fiat Palio Atrativo em 2014. O mesmo é 1.0. É completo de tudo. Olha o preço desse carro, Rico. 2.014, 1.0. Motorização por apenas 10 mil reais. 10 mil reais, família. Agora só que tem emplacamento ali, né, Rico? Tem emplacamento ali que a gente não sabe qual o valor desse emplacamento. Agora, 2.014 por apenas 10 mil reais, família. Pra você que tem sonho, que tem interesse, pediu no canal, acredita que o homem encontrou. Olha lá, família. Palio Atrativo em topado dos sonhos. Dá uma atenção, família. No interiorzão dessa nave. Muito show de bola. E o melhor de tudo é o preço. É 10 mil reais, família. Se interessou, é só chamar o homem pra ter o contato. Olha lá, família. Não tem contato, viu, família. Tem que vir na feira, infelizmente. Fechou? Vambora. É mal. Olha quem cuidou, minha família. Olha lá, família. S10 topada dos sonhos. 2008 é o ano. 4x4 a diesel, família. 2008, 2.4 motorização. E é 4x4 a diesel topada naquele modelo, família. Pra você que tem sonho, não é, família, de comprar uma S10 topada daquele jeito, uma caminhonete. Vem comentando, vem pedindo no canal, cliente, como é que eu faço, família. Aqui a gente já encontrou a camisa do rosto. Super 9, eu tenho criança, família. Olha lá. Muito conservada pelo ano. 2008 é o ano. 2.4 motorização. O carro é a diesel, é completa de tudo. E está na promoção. É isso mesmo, família. Pra você que tem sonho, vem pedindo no canal, Clayton, KDSS10 topada do maior feirão do estado de Pernambuco. Família, acabei de encontrar no feirão, viu. Olha lá. E o melhor de tudo, é o preço dessa nada. Qual o preço desse carro, irmão? 60. 60 mil reais é valor negociável? É negociável. Olha, família, ainda dá pra dar uma negociada, viu. Ele quer comprar um carro mais novo. Então, família, pra você que tem sonho nesse tipo de carro, que viu no canal, a gente encontrou. Então, vamos deixar o contato? DDD 819. 963 0252. 963 0252. Se interessou, família, é só chamar o homem. Tamo junto e vamos. Família, quem é a insatisfação mais inscrito do canal, o homem vem de onde? Água Preta. Lá de Água Preta, Pernambuco, nos deu nessa moral, hoje aqui no maior feirão do estado de Pernambuco, meu amigão. Eu só tenho que agradecer muito, mas muito de coração, primeiramente a Deus. E segundo a todos vocês, que interagem, que chegam no feirão mesmo, pra realizar o seu sonho. Vem aqui no feirão, fala comigo. Isso pra mim não tem dinheiro que pague, viu. Valeu, meu irmão. Muito obrigado de coração da Recompensa e o Carinho. Tamo junto e vamos que vamos. Ei, família, quem é que faz isso? Só o Papai do Céu. Se ele não fizer, ninguém faz nada, viu. Vambora. É marcha no progresso e é Deus sempre na frente e no comando e tudo. Família, quem é que satisfação mais inscrito que vem lá de... Macaparana, essa é da minha terra natal. Terra da banana, né, galera? Terra da banana, Macaparana, essa é da minha região lá. O macacinho com bofinha. O metrô, o que tá querendo. Ah, mas vou... Vamos embora, vamos embora, galera. E aí, por cima da longa, Celta topado dos sonhos, 2012, 1.0, motorização. O mesmo é quatro portas, é completo de tudo e está na promoção. Qual o preço dessa nave, galera? Essa nave tá com R$ 29,900. Carro extra, é um Celta. Um carro queridinho. É o verdadeiro Celta. Com o prédio de quatro pneus novos. Jogo de roda, ar-condicionado, direção hidráulica. O mesmo tá pronto pra transferir. É o Celta, é o Celta. É o campeão de venda. É ele, é o querido. Olha lá, famintão, pra você aí que quer realizar o seu sonho, quer comprar seu primeiro carrinho, é um carro muito da hora, família. É um Celta topado naquele modelo e tá num estado de conservação da hora, viu? Se interessou, é só chamar o UMI, DDD 819-8482-1449. Então, não perca tempo, pula da cama e vem simbora realizar o teu sonho, a melhor que tá tendo. Cuida, família. Cuida, minha família. Olha lá, família. Família, eu tô falando de oportunidade, família. Fiorino Baú 2018, 1.0, 1.5, Alego. 1.4, completa de tudo. Já vai, que tem economia. E aqui tem uma coisa, um carro particular, carro particular meio de uso. Na cidade, eu tive um carro maior, peguei um carro maior, estamos vendendo ela. Aqui é carro extra, de verdade. Carro extra, mais completa da categoria. 1.4 por mil, ar-condicionado, hidráulica, direção hidráulica. Carro de procedência, carro de uso particular. Aqui é nova, aqui é extra. Olá, família. Pra você aí que tem sonho, né? Muita gente, a rapaziada, comenta aqui. Tu mostra carro pra trabalho, mostra fiorinho no baú. Então, família, acabamos de encontrar essa nave topada, que é de uso particular do homem. O homem chegou pra vender, né, galera? 2018, 1.4 motorização, com ar, com vidro, com direção. Então, qual o preço dessa nave? Esse ar, na tabela aqui, tá custando 63 mil reais, na tabela aqui. Você vai apelar por 57 mil reais. E com apenas 5 mil reais, você vai levar a sua fiorinho. Coisa extra, coisa de luz. É ímpar, ela não tem pareia. É nova de verdade. Vamos embora. Fala, família. Cinco mil de entrada, você consegue fazer um financiamento topado naquele modelo. Ó, família, esse carro tá muito topado. Tem muita lama ali e eu não quero ir pra dentro da lama, não, fama. Então, não perca tempo, cuida e entre em contato com o homem. Vamos lá, galera. DDD 81, 9, 8, 4, 8, 2, 14, 49 e ainda tem um outro, né? 9, 5, 13, 48, 35. 9, 5, 13, 48, 35. Então, pula da cama e vem-se embora realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. Agora, mete marcha, mete o pé e agiliza o negócio. Olha aqui, cuida da minha família. Olha lá, família. Coça Classique topado dos sonhos. 2011 é o ano. 1.0 motorização. O mesmo tá naquele modelo, naquela pegada, família. Naquele estado de conservação. E olha o preço dessa nave. R$19.900, você vai levar pra casa essa nave topada na sua garagem. Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, acredita que o homem encontrou R$19.900, você vai levar pra casa esse tanque de guerra topado pra sua garagem. Vídeos elétricos, direção hidráulica, carro condicionado, os bancos tudo na moral, família. Olha só isso aqui que é desgaste mesmo no tempo, né? Então, não perca tempo. Pula da cama e vem-se embora realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. Brunão, abre a porta traseira aqui, Brunão, pra rapaziada ver. Olha lá, família. Tá fechado. Mas vai abrir agora, família. O mesmo tá numa pegada só por apenas R$19.900. Se interessou, família, é só chamar o homens. DDD 819-8553-9378. Então, família, pula da cama e vem-se embora realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. Agora mete marcha, mete o pé e agiliza o negócio. Cuida aqui, cuida da minha família. Olha lá, família. Sandeiro topado dos sonhos. 2010 é o ano. 1.0 motorização. O mesmo tá naquele modelo, naquela pegada, família. Naquele estado de conservação. Dá uma atenção na pegada dessa nave. Muito conservado pelo ano. E o melhor de tudo, família, é o preço desses carros. R$15.900, Jomida. Você vai levar pra casa esse lindo Sandeiro 2010 topado pra sua garota. Se interessou, é só chamar o homens. DDD 819-866-2932-28. É o nosso amigo Manteiga. Sempre representando, trazendo muitas oportunidades pra que, de fato, você consiga realizar o seu sonho. Mais um sonhador realizando o seu sonho, levando a nave topada pra sua garagem. Tamo junto. Cuida aqui, cuida da minha família. Olha lá, família. Renoclio 2008. 1.0 motorização. E olha o preço desse carro, família. 10.900 reais você vai levar pra casa esse lindo Renoclio pra sua garagem. Pra você, né, família, que vem comentando, vem pedindo no canal. Cleiton, eu queria comprar um carro até 10.000 reais, família. Família, acabamos de encontrar. Esse aqui é 10.900 reais. E você vai levar pra casa essa nave pra sua garagem. Se interessou, família, é só chamar o homens. Olha, uma família aqui que veio visitar o nosso feirão. Fui muito feliz, viu, família, por você chegar aqui no feirão, dar uma olhada nos carros. Se o família não tem preço, isso aí mostra que realmente é o canal da família, né, Rico? Muito obrigado, família. Deus abençoe. Então, pra você que tá nos assistindo, quer visitar o nosso feirão, venha simbora, família. Aqui tem muito cidadão do bem, tem muita família da bacana e eu só tenho gratidão. Então, sem mais delonga, 10.900 reais você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem. Comprou o carro? Olha lá, família. Que satisfação. Lá de Água Penta? Olha lá, comprou essa nave. Obrigado, em coração. Só tenho gratidão. Cuida, família. Vamos embora pra cima. É marcha no progresso. É descer na frente e no comando de tudo. Cuida, família. 8629-3228. Cuida, cuida aqui. Cuida da minha família. Olha lá, família. Fiesta topado dos sonhos. 2014, 1.0 com kit de GNV, totalmente legalizado. E olha o preço desse carro. 19.900 reais. Você vai levar pra casa esse lindo sedã. 2014, 2014 completo de tudo. 2014 completo de tudo, família. 2014, topado pra sua garagem. Tamo junto, meu irmão. Vambora, família. 8629-3228. Pula da cama e ajuda. Que satisfação. Mais inscritos do canal. Uma família, né? Eu fico um pouco envergonhado assim, mas tamo em casa, família. Tamo junto. Tamo tudo no mesmo barco. Tamo tudo aqui, né? Somos filhos de Deus. E eu fico muito feliz, né? Em ter vocês aqui no Feirão. E vocês que me motivam. Tá fazendo esse trabalho em qual... Faz quatro anos que eu vivo nessa pegada. Debaixo de sol, debaixo de chuva. Mas eu fico muito feliz porque eu vejo os frutos que são vocês. Chegando aqui no maior feirão. No estado de Pernambuco. Então, muito obrigado de coração. Deu a recompensa e o carinho. Tamo junto. E vamos, Kiko. Supa nóis no TIP preço. Tamo junto. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vambora. Vambora, família. Vamos embora. Vamos embora. O povo chegando. Por que que faz isso? Tamo junto, meu irmão. Nossa, papai do céu. Gostou do vídeo? Deixe like. Quem é novo e está chegando agora no canal. Já se inscreve para nos fortalecer. Tamo junto. Todos os amigos. Em busca de conteúdo. Pra postar no canal. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui.